O vereador professor Mirinho utilizou a tribuna do plenário durante reunião ordinária da Câmara do Recife para falar da violência na Imbiribeira. O parlamentar citou um triplo homicídio ocorrido no bairro e cobrou o aumento do efetivo de segurança na área. Não estamos mais seguros em local nenhum. O que estamos vendo são filhos cobertos de terra, vereadora, e mães, pais, amigos cobertos de luto. Mas até quando isso vai acontecer? Até quando vai continuar? A governadora do estado está aí? Eu não vi mudança nenhuma? A polícia militar eu não vejo nas ruas? Até quando vai acontecer isso? Nunca na Imbiribeira eu ouvi falar de um triplo homicídio. E aconteceu. O mês de maio nem fechou ainda. Será que vai ser superado também? O mês de maio de 2022? Por mortes? Mortes violentas? Isso não é só na Imbiribeira que acontece. A gente bem sabe disso. Vários bairros na nossa cidade vêm acontecendo de forma alarmante. Mas cadê as providências? O Pacto pela Vida está sendo trocado por Juntos pela Segurança. Eu não vi nada acontecer. Cadê a segurança do estado? Raquel Lira, governadora, pelo amor de Deus. Bota a polícia militar na rua. Se estiver defasado, passa concurso público. Raquel Lira, governadora, pelo amor de Deus.